E aí, Maravicherrys! Tudo em Riba? Sejam muito bem-vindos à nossa tradicional família colorida! Gente, chega mais porque tem novidade aqui no canal! Todas as vezes, agora, uma vez por mês, nós teremos aqui dicas valiosas da Natiza! Quadro novo, hein, galera? Quadro, novinho e folha! Todo mês, dicas de quê? Dicas de compras, o que mais também, Turis? Ai, restaurante! Ai, entendi! Essa parte vocês entregam aqui! A parte que eu fico bem emocionada e empolgada a falar! Ela que escolheu, inclusive, viu? E também lugares de diversão e muito mais! Dicas, dicas e mais dicas! E, começando hoje, este quadro, escolhemos um lugar muito especial e um item que eu diria essencial pra nossa relação, não é mesmo? Amor, mais que essencial! Muito mais que essencial! Importantíssimo! Gente, um colchão! Quem dorme bem, vive bem... É verdade! Foram outras coisitas mais, que o colchão também faz muito bem pra vida de um casal e de qualquer pessoa neste mundo, não é mesmo? E, então, vocês sabem que um colchão muda a vida da pessoa, né? Um colchão ruim pode dar o quê? Dor nas costas, estresse... O que mais, amor? Ai, pode ajudar na insônia, né? Muito! Causar insônia, mal-humor... Mal-humor! É, tudo isso aí, gente, que ninguém merece, né? E também dificuldade de concentração, viu? Quem dorme mal, não trabalha bem, não vive bem, nada! Aí vocês devem estar se perguntando, mas como escolher o colchão perfeito? E aí, a gente já vai começar dando quatro dicas valiosas! Primeira delas, densidade, chame, 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 chame! Densidade! Que tem a ver com peso! Tem a ver com o peso, tem a ver com o seu pezinho, do seu corpinho, você pegar o peso seu, do seu parceiro, eu ia falar da sua pessoa, seu, do seu parceiro, da sua parceira, pra saber o colchão ideal! Exatamente! Sempre pega o peso de quem tem o peso maior, tá bom? Pra escolher o colchão na hora! É, é diferente do maior! Então, a primeira coisa, densidade, colchão tem que ser de acordo com o seu peso! Segunda coisa, tem que ser um colchão que é o mais ideal pra sua coluna! Minha gente, isso é muito importante! Ai, demais! Um colchão não pode ser nem muito mole, nem muito duro! Terceira dica! Entenda o jeito que você dorme! Por exemplo, com o Lu, eu e Tabi Churis, como é que a gente dorme? Eu e Churuneides é uma dança! Gente, é uma dança! É quase uma orquestra sinfônica! Porque uma vai pra lá, outra tem que ir também, viu? Porque eu puxo, eu falo, hora de virar! E a gente vira, e a gente se mexe demais! Na verdade, eu me mexo muito mais do que a gente! Nossa, amor, eu acho que eu me mexo demais! Só que eu faço você dançar comigo! Não, meu, eu me mexo muito mais! E é assim... É um mexe, mexe! É um enanada! Todo mundo é pronto! É um beijão, beijão! E nessa peleja, coitado do colchão! Então, se você se identifica com a gente, se você também dorme desse jeito, que é um mexe, mexe, é um vira, vira, bola e bola e tudo mais, tem que ser um colchão mais recheado! E a dica perfeita é o colchão de molas individuais ensacadas, que quando um se mexe, o outro não sente! Às vezes eu acordo no meio da calada da noite pra pegar um belisquinho, tomar um chazinho, e aí eu não quero que é isso, beija, né? Gente, eu vou bem devagarzinho assim, ó! Aí eu levanto, sento, ela não vê, porque o nosso é um pouquinho durinho, mas já não tá mais legal pra gente, não! Aí ela deita, eu ó... Bonquinha! E pego, nuflaga a mulher cheia de comida na mão! Não exagera também, né? Então, aí, terceira dica! E última dica, muito importante, não se deixe levar pela... Aparência! Pela beleza do colchão! Às vezes um colchão é lindo, maravilhoso, mas por dentro, como diz minha avó, por fora, bela roba, por dentro, pão bolorento! Então, tem que ter qualidade, tem que ter durabilidade, tem que ter garantia de, no mínimo, três anos, e essas coisitas, né, que são super importantes! Você tava falando que é igual... É igualzinho as mulheres! É a mesma coisa que as mulheres, tem que ter! Não adianta só aquela beleza por fora, sabe? Tem que ter uma beleza por dentro, tem que ter durabilidade! Então, são quatro dicas! Primeira, densidade! Segunda, o colchão tem que ser aquele que é ideal pra sua coluna! Terceira coisa, entenda o jeito que você dorme! E quarta coisa, não se deixe levar pela... A aparência! Exatamente! E agora, nós vamos mostrar pra vocês a empresa que nós escolhemos com todo cuidado pra ser a empresa que vai fornecer o nosso colchão! É isso! Que, aliás, gente, olha uma curiosidade! É tão sério que a gente passa um terço da vida no colchão! Sabe quanto tempo dá isso, Time Tourses? 23 anos! Fiz as contas aqui, hein? Fiz uma conta rápida! 23 anos! Escolher o colchão é coisa muito séria! E agora vocês vão ter a melhor dica de compras de colchões aqui no nosso Natiza Indica Channel! Olha aí! Gostou desse Natiza Indica? Ah, assim, Natiza Indica! Natiza Indica! Anota as dicas! Bom, gente, tirei a máscara aqui pra vocês escutarem perfeitamente! Já chegamos! Vocês viram a loja que a gente escolheu! Quem não sabe, eu trabalho num programa de TV aqui que só faz comercial de lojas incríveis! E é disparada, Probel, a melhor de todas pra comprar colchão! Por quê? Rafa, gostou dele! Uma simpatia, né amor? Ai, querido! Gente, falaram... Hoje eu ouvi o story da Marcela falando que é o príncipe da Probel! É! É o príncipe da Probel! Ele é um... Ela foi gentil, né? É verdade, Rafaelitos! Agora, fala por que a gente escolheu aqui! Fala das condições da mamata que é comprar! Pra começar, quanto tempo no mercado é essa marca? É, marca Probel, 80 anos de mercado! E a nossa rede, o grupo Probel 3 a mais, como a gente fala, é uma empresa que prioriza a tua qualidade de sono e que vai fazer qualquer negócio pra você comprar teu colchão com o melhor preço, o melhor prazo de entrega, nós temos uma ampla variedade de produto e todos os nossos consultores são especializados pra te indicar o melhor produto, adequado ao seu biotipo, à sua preferência de conforto! Ó, tudo aquilo que a gente falou, lembra-te! E Rafa, vou gastar com frete aqui? Frete grátis! Tem garantia? Garantia de 3 anos! Se eu comprar um colchão aí não gostar, o que vocês podem oferecer aqui? Acho que a pior coisa é você comprar um colchão e não dormir bem, né? O que a gente quer te vender é qualidade de sono, então se você comprar e não se adaptar, a gente troca pra você, pra te garantir a melhor qualidade de sono! E vocês tem um serviço de frete também, que vocês retiram o colchão da pessoa e levam pra uma doação? Exatamente, a gente tinha muito questionamento do cliente que não sabia o que ia fazer com o seu colchão, então a gente criou esse serviço, a gente entrega o colchão, retira da casa do cliente e leva pro nosso depósito, daí as instituições vão lá buscar e a gente acaba fazendo um serviço social. Você compra e ainda ajuda! Com certeza! Meu amor de Deus, gente, é Probel 3 a mais, frete grátis, 3 anos de garantia, eles retiram o seu colchão e você, ou o cartão, o seu colchão, cartão separado, eles retiram o seu colchão, mandou lá pra uma instituição que precisa e ainda, gente, facilita tudo, tudo, tudo que vocês precisarem, você não tem noção, é o atendimento, é assim, ó, impecável, primeiro lugar no reclame aqui, né? Primeiro lugar de qualidade, né? De reclamação não! É, gente, a gente tem um serviço muito bom de reclamação, de pouca reclamação, né? Muita venda, pouca reclamação e alto insolução dos problemas. Eles ganharam um prêmio, depois a gente vai mostrar pra vocês. Agora, pode escolher o nosso colchão, Rafael? Com certeza! Vamos lá, vamos lá! Gente, eu vou deixar a Natana escolher, porque assim como nos restaurantes, Rafa, é assim, toda vez que eu escolho o meu prato e ela escolhe o dela, eu quero a comida dela, porque ela escolhe tudo que é melhor, então ela acerta, então ela vai escolher o colchão. Eu entendo, gente, tem aqui, ó, uma sensibilidade boa, viu, pra coisas boas. Rafa, qual que é a primeira pergunta que você fez pra gente? O nível de conforto que vocês preferem, né? Máximo! Perguntei o nível de conforto, por quê? Porque a gente, quando a gente aborda o cliente, a primeira pergunta que a gente faz é qual a medida, se a pessoa quer só o colchão, se quer o baú, o bote junto, e o nível de conforto, porque cada pessoa tem uma preferência, né? Certo. Então pra gente poder direcionar e ir ajustando pra que fique no nível certo de conforto, a gente avalia sempre o biotipo da pessoa também. Densidade, né? O que a gente falou aqui. A densidade, o tipo de mola, o produto adequado pra que a pessoa dele se sinta confortável, se sinta confortável e tenha um bom suporte. Tem um que a gente possa, eu possa levantar da cama pra ir buscar comida e ela não acorde? Tem. O que que, o negócio da tua pergunta é porque assim, ó, se for só pra sair da cama, tudo bem, né? Não pode chegar escondido. Ah, bom mesmo, viu, Natan? Safadeira. A mola individual ensacada é uma mola que proporciona isso, individualidade e movimento. Ah, então vamos ver. Rafael, eu vou testar. Esse daqui é mola individual ensacada? Esse daqui é mola individual ensacada. Então filma aqui, filma a gente aqui. Vai, Natan. Vamos lá. Ó, vamos encenar. Amor, não é? Não, amor de Deus, gente, como que é a sensação de deitar nesse pojão? Deita, deita, fala. Pode esticar o corpo, põe o pé em cima. Não, como que é? Não é? Não parece que tá numa nuvem? Nossa, parece. Gente, é uma nuvem. Eu tô aqui, dormindo, e Natan o quê? Teve uma foto. Pegou no sono, ela deu fome, ela levantou no meio da madrugada e foi pegar alguma coisa pra comer. Não percebeu. Ó, o vídeo prova isso, né, que não teve balanço. É. Ó o pulo que a Natan me deu, eu nem sei. Se vocês quiserem fazer o teste num colchão que faça esse balanço, pra você ver a diferença que vai ter. Ah, tá legal. Interessante. Porque visualmente, na câmera, não deu pra perceber nada. Vamos fazer aquele teste, Rafa? Porque, gente, sério, eu gravo muito baú e às vezes eu quase quebro as mãos de abrir o baú, porque é muito difícil de levantar o negócio, né? Por que que às vezes o baú na concorrência é mais duro de levantar e na hora que você abre ele ele não para aberto? Hum? Por que? Quanto segredo? É bem simples de abrir. Olha. Suave. Tem duas questões. O tipo da ferragem que você usa, a nossa ferragem ela permite uma angulação de abertura maior da tanca. Certo. Então isso facilita a hora de você abrir e o acesso é pra você pegar alguma coisa no fundo. Você tem o baú abrimento, geralmente em concorrência o baú abre só até aqui. A abertura total, entendeu amor? A abertura total. Exatamente. E pressurização de pistola. Nossa, dá pra abrir uma fábrica e dá pra vender travesseiro aí nele, estocar. Rafa, amor, fecha e abre isso aí pra eu ver o quanto que é leve. Leve. Presta atenção, gente. Tá vendo? Não é aquela coisa que te puxa que você quase cai. Vai junto. Olha a abertura. Não, abre de novo, amor. Com o dedo. Olha lá. É realmente leve. E aí, o que você tá achando? Shuri, shuri. O que você achou? Sentindo as coisas, deitando. O que você gostou mais? Qualidade, cara. Quanta qualidade aqui. Tudo de qualidade. Tudo eu gostei. E, ó, esse baúzão aqui, ó, você pode escolher qualquer um desses acabamentos, tá? Não importa o acabamento. Quanto, Rafael? Baú casal padrão. Doze parcelinhas, R$69,90. É muito barato. Muito barato. E baú quinca, o bipartido. Podemos até mostrar um bipartido? Vamos mostrar um bipartido. Gente, eu duvido. Não existe. Se você encontrar um preço melhor, vem pra cá. Mostra pra ele. Eu duvido. Não existe. A gente pesquisou muito. A gente não veio aqui à toa. O quinca é bipartido. Doze parcelinhas, R$140. Se a gente brigar. Doze parcelinhas. Agora vamos deitar em todos, amor? Não é agora, vamos. Vem, Michelle. Esse aqui tem o que, gente? Esse aqui tem látex, mas ele tem só dois centímetros de látex. Ah, boa. Mas ele ainda é bem confortável. E esse daqui é uma opção mais firme. Olha, a opção mais firme. Tem muita gente que acha que o mais macio ele tira sustentação. E na verdade não. você tem a mesma sustentação. Você tem a mesma sustentação, só que você acaba tendo mais conforto pra dormir. Todo mundo dormindo no lugar. Dorme a família inteira. Certo? Esse daqui é 1,93 de largura por 2,3 de comprimento. Nossa, sensacional. Agora, qual será que nós vamos desse jeito? Vamos conversar com o Rafael e aí. Vocês vão saber. Beleza. Olha, 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 olha. Faz duas horas que a gente tá aqui em todos os colchões e a gente ainda não saiu. Acho que eles nunca receberam umas clientes tão demoradas. Ficam portando o tempo. A gente tá realmente... Olha, o Rafael já veio aqui. O Rafael já almoçou, já tomou café da tarde e voltou aqui, ó. E a gente tá aqui. A gente tá aqui sem saber ainda. É tanto colchão bom, Rafael, que a gente tava falando pra Natami que a gente devia ser as clientes mais demoradas. Mas deve acontecer muito isso, né? A galera já veio aqui e dormiu? Ah, se não tem família, às vezes a garotada pega no sono. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo. Eu prefiro cliente que vem, que demora, que deita, que experimenta. Desfruta mesmo, né? Porque daí a chance de precisar trocar ou de comprar errado é mínimo. É verdade. Quem chega na loja e só aperta assim o colchão e fala, eu quero esse... Aí depois vai dar ruim. Vai entregar, vai pedir pra trocar. Rafa, tem colchões aqui a partir de quanto? Casal a partir de 12 parcelas de 90 reais. Caraca! Aliás, a gente anunciou um pouco mais barato, né? 12 de 79,90. Caramba! 79! Gente, é valor de parcelinha de pizza, né? Dependendo da pizza, gente, é parcelinha de pizza. Pra você dormir bem e mudar a sua vida. Sem refrigerante. Sem refrigerante. E ó, mais uma coisa. Que ótimo. Travesseiros a partir de quanto? Travesseiros a partir de 10 de 8 reais. Nossa! É baratinho. Mas assim, um bom travesseiro... Não é qualquer travesseiro, né? Não é aquelas bacassas não. R$240,00 você compra um bom travesseiro. Quanto? R$240,00. Doze parcelinhas de 20 reais, você compra um excelente travesseiro. Que que é, Nathami? Sai desse colchão mais, gente. Acho que ele escolheu o colchão. Eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Vem pra concha dela. Ó, esse colchão aqui é o certo. Sabe por quê? É o quê? Esse é o certo, é o ideal. Sabe por quê? Porque ele... Eu... Eu recebi um sinal. Igual... Não, eu recebi um sinal. Tá falando sério, Bi. Agora eu quero que você coloque a câmera pra frente, que a galera vai entender o sinal. Eu não tô acreditando. Esse foi o sinal que eu recebi de frente pro colchão, ó. Estamos aqui, deitadas. Mostra, amor. Aqui, ó, minha botinha. Gente, tem sinal maior que esse aqui. Aqui, ó. Ó, esse é o sinal. Natham como ser sapada. Gente, então tá escolhido. Eu amei, amor. Acho que realmente isso é um sinal. É lógico que é um sinal. Eu sabia que a gente dava assim. Gente, procuram... Desse jeito, parecendo um capacete. É. Então, gente, procurem os sinais. Escolhemos o colchão. Vamos mudar de vida. Começar 2021, gente. Ai, como que foi seu nome dele? Ele é amoroso. O que foi seu nome dele? Amoroso de girassol. Amoroso... Não, eu tenho mais girassol. A nova roupagem sem girassol. Amoroso. Mas é amoroso mesmo. O colchão que te abraça, te beija, te transborda amor. Quem comprar esse colchão vai ter sorte no amor. E Andy. 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 Ainda vem com a dica do sex shop. Exatamente. Você vem aqui, compra o colchão e já passa ali. Faz uma comprinha também. Fechou, meu amor? Como dizem as meninas do Osh. Fechou. Beijo. Então vamos lá fechar agora, né amor? Nossa, mãe, vamos ver. Agora a gente vai pagar sorrindo. Porque aqui é o preço incrível e a condição de pagar. Vamos fazer uma continha aqui. Ai, vamos dormir então. Venha no novo. Feliz da vida já com o nosso colchão novo. Tamituris, claro, não se vem em uma loja sem comer ou beber alguma coisa. Bebericão café. Bebericão café. É mesmo assim. Adoro esse atendimento carinhoso que tem aqui. Rafa já fechou o pedido aqui. Já era. Eu, Natami, agora vamos levar amoroso para casa. Gente, é o pronto entrega mais rápido que eu já vi na vida. É 48 horas em casa, né Rafa? 48 horas em casa para você dormir bem. Para mudar a sua qualidade de sono. Para ficar com uma produtividade melhor. Com uma disposição melhor. Vai mudar seu humor. E não vai ficar com dor de cabeça nem pesadelo na hora de pagar, né amor? Isso é muito importante. É a parte boa. É a parte boa. Se não tiver cartão vocês arrumam um jeito também ou não? Vem para cá a gente negocia. Não vou perder negócio. Quer fazer no cheque a gente faz. E tenta fazer pelo boleto. Sim. Eu garanto melhor negociação, melhor preço, melhor prazo para pagar mesmo. Gente, sensacional. Agora vamos desfrutar. Ano novo, colchão novo. Ai, vida nova. Ai, vida nova. Que tinha que ser. Probel. Sempre sua melhor escolha. Ó, consumidor inteligente sabe. Por que escolhemos a Probel? Marca com mais de 80 anos no mercado. Compra hoje e a primeira parcela você pode negociar. É isso aí. O frete é grátis. Serviço retira. Retira seu colchão antigo e doa para instituições. Que incrível, né? Garantia de 3 anos. E a famosa prova dos 15. Você tem 15 dias para testar o colchão. Se não gostar, eles trocam. Não tem pra ninguém, viu? Pra fechar, gente. Esse foi o nosso primeiro vídeo de dicas de compras da Natiza. Ai, é verdade. Espero que vocês gostem. Que seja realmente útil. Desculpa. Quem vê aqui na Probel. Só atravessar a rua. Também consegue fazer compras lá na frente. Gente, a Natame só pensa nisso. Não. Eu acho que eu vou ter que voltar lá e comprar o colchão de gel. Que deixa a temperatura tranquila ou dilata. Que vai subir, né? Porque vai subir. E você tá pegando fogo, Natame. Você tá pegando fogo. Gente, Probel Colchões arrebentou. Foi o nosso escolhido. Não foi à toa. Tudo de bom é mais um pouco. Só vai fazer o negócio da China. E muito obrigada a toda a equipe da Probel. Ou não sei se é bem. Rafael que virou cameraman, né? Cara, ele é incrível. Família colorida. Ó. Ai, parecendo um menino da Castelo Radimboa. Aqui a gente faz isso. É isso. É assim. Galera, fiquem com Deus. E bons sonhos. Que agora a gente vai arrebentou. Nossa, essa foi boa. Bons sonhos, é. Bons sonhos. Pensei que a mulher me dá um beijo. Beijo. Só tem. Vem aqui a gente beija. Nossa, nem beijou. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo sim. Não me conformei com isso daí, não. Não, amadinho. Vai, ó. Quero fazer outro final, vai. Vai. Ohhhh.